Com relação também às suas características dentro de campo, aquele jogador que mais apoia, de acordo com cada jogo, o que você já pode contar aí para o torcedor? Eu sou um lateral mais marcador, característica mais defensiva, mas eu também apoio na boa e tenho opção de linha de fundo também, de cruzamento, apoio mais na boa, mas a característica mais de marcação.